O presidente Jair Bolsonaro visita amanhã o polo industrial de Manaus. A região no coração da Amazônia apresenta alta geração de empregos e desenvolvimento crescente. O desafio tem sido tornar a indústria cada vez mais sustentável. São 493 indústrias, 90 mil vagas de empregos, uma arrecadação de 65 bilhões de reais nos primeiros oito meses do ano. O nosso foco principal é difundir isso para o restante do país, porque uma das coisas que nós mapeamos ao assumirmos a governança da SUFRAMA é que os brasileiros, a gente já sabe do primeiro, não conhecem a Amazônia. E por não conhecerem a Amazônia, eles não conhecem também o nosso polo industrial de Manaus. Aqui tem de tudo, eletroeletrônico, informática, duas rodas, termoplástico e metalúrgica. E com os resultados alcançados este ano, as perspectivas do polo são otimistas. O governo federal espera uma trajetória crescente, mas o foco não é só desenvolvimento e arrecadação. Aliar crescimento com sustentabilidade tem sido o principal desafio. Nesta indústria de motos, onde trabalham cerca de 1.800 funcionários e a produção ultrapassa 720 unidades por dia, a preservação ambiental é palavra de ordem. Várias medidas vêm sendo adotadas para garantir a integração entre a fábrica e o meio ambiente. A utilização de madeira, por exemplo, foi substituída por metal. E em cinco anos, a empresa deixou de descartar mais de 5 mil toneladas de resíduos. Uma das nossas diretrizes ambientais definidas pela YMC, que fica no Japão, como diretriz para redução do nosso nível de emissão de CO2 em todo o processo fabril. A reutilização da água de chuva é outro ponto a favor do uso da sustentabilidade para uma empresa que está no coração da Amazônia. Isso aumenta a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Tem sido um desafio todos os anos. E a cada ano aí é um desafio que nós vencemos, sempre mantendo o respeito pelo meio ambiente. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro destacou o desenvolvimento da região. Está prosperando muito o novo superintendente, o Alfredo Menezes, que é um coronel do Exército, por coincidência, está fazendo um trabalho excepcional, está resgatando empregos. E isso é um sinal de prestígio do Brasil. Isso que é o mais importante do meu entender.